Música Rivaldo Júnior, belo passe para o pai, Rivaldo O braço esquerda tem cruzamento, Rivaldo Júnior Goooooooool É isso, o Mojimirim, Rivaldo Júnior Com dois minutos de partida, comemoração do torcedor do Mojimirim Olha, Rivaldo Júnior e Rivaldo, a tabela vai filho Aí o toque de calcanhar, do Rivaldo Júnior para o Rivaldo O Serginho faz assistência, mergulha E de cabeça, Rivaldo Júnior abre o placar diante do Macaé De novo, o cor do Mojimirim diante do Macaé É o milho do Rivaldo, do Rivaldinho, do Rivaldo Júnior Agora um para o Mojimirim, zero para o out para o Mojimirim Rivaldo, 43 anos, jogador mais esfera E dizer que, de forma de... No jogo do Brasil, o Vida campeão do mundo E a chance de ir para o segundo mundo O Sr. Presidente do Mundo, o Marcos Júnior fez o primeiro Pela, mas o Mundo, sempre que se abraça E Rivaldo, lentamente, partiu Música 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 Música